Olá! Este fim de semana nas lojas Continente e Bom Dia está-se por ver o Banco Solidário Animal. É uma ação da Animal Life que visa engrandear a alimentação para os animais credenciados. O Alice Cat Theater vai doar aquilo com o qual trabalha, que é uma areia com morango para gatos. Faça-o ao seu mesmo, o que contribua com a alimentação, com areia, com botões para os animais, mas contribua com alguma coisa que eles precisam de sim. Muito obrigado! Música Música